Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar o seminário do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e do Mecanismo. Vamos fazer parte dessa primeira mesa a nossa amiga da PT, Silvia Dias, e o nosso querido amigo Taiguara Souza, que participou do primeiro mecanismo. Meu nome é Vitória Grabois, eu participei, eu estou no mecanismo representando o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E o Grupo Tortura Nunca Mais participou do primeiro comitê, que, quando foi fundado, criado, lá em 2010. Eu participei do comitê durante, acho que, quatro anos, a cada dois anos com a renovação, podendo renovar mais. Depois o grupo ficou fora, voltou, e agora estou voltando com muita alegria, dessa vez, pela composição, principalmente, da sociedade civil no comitê. São entidades muito importantes do movimento. Eu não gosto de falar sociedade civil, porque sociedade civil, para mim, tem uma outra conotação. Todo mundo pode ser sociedade civil, mas nós somos cinco entidades do movimento social e que representamos bem esse movimento social. Essa é a grande importância desse comitê. Também fiquei muito feliz em encontrar um mecanismo, os mecanismos sempre funcionaram muito bem no comitê. Eu sempre gostei muito da atuação, da presença dos membros do comitê nessa ação de fiscalização dos estabelecimentos que recebem as pessoas privadas de liberdade. Mas o que eu estou gostando muito é que os grupos de trabalho estão funcionando. E eu participo de um grupo de trabalho, que é o GT das Mulheres e Meninas, que funciona maravilhosamente bem, cheio de meninas jovens. Eu sou a mais velha, não só no comitê, eu fiz todo o comitê, uma luta de muitos anos. E eu queria saudar todas, principalmente todas as mulheres que participam desse GT. Esse GT é importantíssimo. Me trouxe muita satisfação, porque nessa altura do campeonato, a gente precisa trabalhar em algo que a gente goste muito e que dê prazer. Não sei se dá prazer, mas não é assim. Dá-se uma alegria, uma satisfação de a gente estar participando. Eu queria começar... Eu queria saudar todas as mães da luta. Eu queria me lembrar das mães da ditadura militar que iniciaram a luta pela busca dos seus filhos. Foram muitas mulheres que começaram uma luta solitária, que iam para os quartéis procurar para os seus filhos. Nessa busca, elas encontravam outras mulheres e daí elas partiram, se organizaram e criaram o Comitê Feminino pela Anistia. E hoje, quer dizer, o Grupo Tortura Nunca Mais é uma entidade que foi fundada há 36 anos, em 1985, para esclarecer a questão dos mortos e desaparecidos da ditadura militar no Brasil. E ele existe até hoje, porque aquela violência que era voltada pelos opositores do regime militar, hoje, essa violência se volta contra as camadas populares da população, contra os negros, os pobres, os favelados da cidade do Rio de Janeiro e os pobres das periferias das grandes cidades brasileiras. Então, minha grande homenagem a todas as mães que começaram essa luta, já nos anos 90, após a chacina de Acari, aqui lembrar a nossa querida Vera, a Marilene, todas essas mulheres que já nos deixaram e que deixaram a sementinha para essas outras mulheres. Eu participei de uma pesquisa na UFRJ sobre a luta das mulheres da ditadura e a luta das mulheres sobreviventes da violência de hoje. E essas mulheres são mais lutadoras. A minha homenagem, eu dedico hoje a minha fala a todas essas mulheres, essas mães que lutam contra a impunidade e contra a violência. E, por isso, eu gostaria de começar falando o seguinte, falar um pequeno versinho de Chico Buarque, da música Pedaço de Mim. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, que saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, após isso, eu gostaria de iniciar a minha fala que coube para fazer um pequeno histórico sobre a criação do Comitê do Rio de Janeiro. Eu queria lembrar que, na década de 90, no período de democratização do país, a violência era dirigida contra as camadas subalternas da população, vitimando principalmente os jovens, os pobres e os negros, e que cresceu devido à publicização dos meios de comunicação. Tais fatos acontecem não somente por questões econômicas, políticas ou sociais, mas há determinações mais complexas, como afirma Vivorca. O declínio do movimento operário e a perda do lugar central das relações de produção industriais tornaram-se improváveis à ideia de uma ligação entre importantes violências sociais e a inserção de seus agentes no conflito estrutural de classe, no sentido habitual da expressão. A cidade do Rio de Janeiro, como cenário dos acontecimentos ocorridos nos anos 90, as três emblemáticas chacinas, a chacina da Candelária, a chacina de Acari e de Vigário Geral, caracteriza a materialização, a exacerbação da violência urbana através das interconexões entre as forças de segurança e o chamado crime organizado, conformadas no âmbito de enormes desigualdades sociais. Nesse contexto de violência urbana, o aparecimento e a concentração de chacinas praticadas por representantes das chamadas forças de segurança contra a pobreza expressam a escalada de repressão emblemática através da violência estatal perpetrada contra os considerados perigosos. A ocorrência sistemática de assassinatos e torturas revela a ação efetiva de políticas de Estado que, ao invés de garantir proteção ao conjunto da sociedade, a distorce, assumindo de forma bastante clara ações contundentes e criminalizantes contra os indesejáveis. conformando, assim, de um lado, o espraiamento ideológico de um espaço de subordinação a ser internalizado pelos subalternizados e, de outro, as formas de violência física e ações letais a eles direcionadas. Esses episódios transformaram-se em processos que estão em tramitação, amplamente noticiados pela mídia, com repercussões a nível internacional. A morosidade dos julgamentos que se arrastam nos tribunais demonstra a impunidade presente nesses casos. Nesse clima de violência e barbárie, o Brasil assina o Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura, em 1989, e, a partir dessa data, o país passa a integrar o sistema internacional para prevenir e erradicar a tortura. O sistema funciona por intermédio do Subcomitê da ONU contra a Tortura e dos mecanismos nacionais de diversos países, no sentido de fiscalizar, monitorar as denúncias de maus-tratos em estabelecimentos de privação de liberdade. E o conceito de tortura reconhece que a tortura é praticada em especial em unidades de privação de liberdade de pessoas. De acordo com o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, os locais denominados centros de detenção devem ser entendidos como qualquer espaço sob a jurisdição e o controle do Estado. Vale ressaltar que a Constituição Brasileira de 1988, na qualidade de marco jurídico de transação democrática e da institucionalização de direitos humanos no país, estabelece de modo inédito a prática da tortura como crime infiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ela respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-las, se omitem. Apenas em 7 de abril de 1997, que se adotou a Lei 9.455, prevendo a definição e a punição do crime. No sentido de combater a escalada de violência no Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, inicia um amplo diálogo com as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais. Após intensos debates, os deputados Marcelo Freixo e Luiz Cláudio Cunha apresentam à LERJ um projeto de lei para criar o Comitê Especial para a Prevenção e Combate à Tortura no Rio de Janeiro, que tem como objetivo monitorar as realizações do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro. Em 30 de junho de 2010, a Lei nº 5.778 é aprovada pela LERJ, tendo a finalidade de erradicar e prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. O Comitê é composto de forma paritária entre o Poder Público Estatal e a sociedade civil. É importante ressaltar a determinação da lei para a criação de um mandato preventivo do mecanismo aos centros de privação de liberdade. A escolha dos membros do mecanismo fica a cargo do Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura. Os indicados passam por uma avaliação, uma sabatina, numa comissão especial nomeada pelo presidente da LERJ. Segundo a lei, os membros do mecanismo têm a autonomia de produzir relatórios que descrevem a atuação dos gestores das unidades do corpo técnico e relatarem as narrativas das pessoas privadas de liberdade, seguindo recomendações internacionais e nacionais de direitos humanos. A composição dos membros do mecanismo tem caráter multidisciplinar e o equilíbrio de gênero e a representação adequada de grupos e minorias do Estado do Rio de Janeiro. Assim sendo, colaborando para a prevenção e a erradicação da tortura. Vale lembrar que, atualmente, os avanços do Comitê e do Mecanismo estão sendo ameaçados por uma política de desmonte do governo federal, com reflexo no Estado do Rio de Janeiro, que nos últimos anos encerrou e descaracterizou diversas iniciativas dos movimentos sociais em prol dos direitos humanos. Tudo isso agravado por um discurso negacionista de revisionismo histórico, que adotou um posicionamento contrário à participação social nas políticas públicas, produzindo um discurso criminalizador da sociedade civil e dos movimentos sociais. Por tais motivos, faz-se necessário resgatar um período da história do Brasil que muitos pretendem esquecer, o regime de inserção implantado em nosso país por meio de um golpe civil-militar em abril de 1964. Nesse período, muitas atrocidades foram cometidas contra o povo brasileiro e contra aqueles que se opunham ao regime vigente. milhares de pessoas foram presas e torturadas, e muitas foram mortas ou desapareceram. Eu aqui não podia deixar a minha indignação agora, que aconteceu quarta-feira, quando foi escolhido o ex-advogado da União, o senhor André Miranda, que passou por uma sabatina no Senado Federal, e que ele diz que, para nós chegarmos hoje ao chamado regime democrático, ele diz o seguinte, que não houve derramamento de sangue nem mortes na ditadura militar. Uma declaração infeliz de uma pessoa desqualificada para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele desconhece a história recente do nosso país. Como já citei, acima, aqui na cidade do Rio de Janeiro, inúmeras chacinas aconteceram depois daquelas três emblemáticas dos anos 90. E, nesse dito período democrático, nós tivemos, esse ano, em maio, a chacina do Jacarezinho, com 27 mortos, e, a semana passada, uma nova chacina no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, com mais nove mortos. A ditadura brasileira acabou gradualmente, através de uma abertura política, sem, no entanto, se afirmar que a consolidação democrática se efetivou de forma mais substantiva, visto que o experimento vivido e internalizado ainda não permitiu que fossem superadas marcas profundas e um sentimento de confiança e segurança da nova ordem instituída. Além disso, é contestável a permanência nas esferas do aparelho repressivo anteriormente existente, especialmente no conjunto significativo de sujeitos, sobretudo os policiais, a elas vinculadas, cristalizando, através de diversas ações e mentalidades, o elo com o autoritarismo. Quer dizer, vários agentes públicos, principalmente militares, continuam nos cargos públicos na esfera nacional, estadual e municipal. Aqui, a guarda municipal é dirigida e foi fundada por um torturador, o Paulo César Amêndola, que, por sinal, eu fui... sofrer um processo por chamar-lhe de torturador. É preciso enfatizar que a violência policial contra as camadas populares tem a sua própria gramática e que não são empregadas táticas bem desenvolvidas de intimidação e coerção, reforçadas pela violência física. Os ataques são violentos, sem aviso prévio e aparentemente aleatórios, mas, de fato, calculados. É travada uma guerra psicológica e física visando a silenciar protestos e a minimizar os riscos de retaliação por parte das vítimas dos atos de violência. É criada uma atmosfera de intimidação de forma que não haja local seguro para as vítimas potenciais. Ressalta-se ainda que tais episódios de violência envolvendo policiais não são isolados. Que se tome o estado do Rio de Janeiro como palco da sua eclosão ou do conjunto do país. São fenômenos antes que estão escritos na lógica da questão social no Brasil, medida por densas relações de poder e de desigualdades que premeiam as relações antagônicas e fundamentais. É preciso denunciar que esses segmentos vivem e num mundo permeado por eventos traumáticos ou catastróficos, tais como ameaças, espreitas e vigilância, coerção e violência pública. Concluindo, a tortura precisa ser combatida, por isso a importância dos comitês de prevenção e combate à tortura e dos mecanismos vinculados a esses comitês no país. As ações dos comitês e dos mecanismos têm que ser articuladas com a sociedade civil, com o judiciário, a defensoria pública e o ministério público. Os comitês e os mecanismos precisam sistematicamente enviar denúncias das autoridades constituídas do país quando ocorrem nomeações de torturadores para cargos públicos e, principalmente, para os de confiança. Estou convencida que essas são as condições indispensáveis contra o esquecimento e o silenciamento dos crimes de ontem e de hoje no nosso país. e termino com a consigna da minha entidade. Pela vida, pela paz, tortura, nunca mais. Pela vida, pela paz, tortura, nunca mais. Muito obrigada. Agora, companheiros, companheiros, queridos amigas e amigas, passamos a palavra para a nossa querida amiga Silvia Dias, assessora da Associação de Prevenção e Combate à Tortura, que muito contribuiu nesse projeto de lei para a criação do Comitê e do Mecanismo no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, Vitória. É sempre um privilégio, uma honra de escutar. Bom dia a todas e todos. E, antes de mais nada, eu agradeço, em nome da APT, da Associação para a Prevenção da Tortura, aos organizadores desse seminário ao Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, pelo convite para compor aqui essa mesa de abertura com duas pessoas que eu tanto admiro, Vitória Grabóis e Taiguara Souza, que são duas vozes realmente na luta contra a tortura e contra a violência de Estado no nosso país. E eu queria também cumprimentar aqui tantas companheiras, companheiros, amigos, amigas que eu vejo aqui nesse espaço hoje, Graziella, Alexandre, Onara e outros colegas do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio, Patrícia, Antônio Pedro, é muito bom revê-las e revê-los aqui. E também cumprimento todos que nos acompanham aí remotamente pelas redes sociais. E, para mim, eu sempre gosto de repetir, porque é muito, é um motivo de orgulho enorme sempre participar nos seminários que são convocados pelo Mecanismo e pelo Comitê do Rio de Janeiro. Porque, primeiro, por uma admiração realmente inesgotável que eu tenho por ambos esses órgãos, órgãos que eu vejo que atuam de forma aguerrida, comprometida, buscando a erradicação da tortura e da violência institucional. e também por saber que esses órgãos representam uma conquista dos movimentos sociais. Estes órgãos existem em razão de uma ampla articulação de entidades, ativistas, organizações de direitos humanos que se uniram e conseguiram a aprovação em 2010 da Lei Estadual 5778. E eu gosto sempre de lembrar que essa foi uma conquista, na verdade, pioneira no Brasil. O Mecanismo do Rio foi o primeiro a ser criado, implantado no país e, de fato, foi um dos primeiros a ser implantado na América Latina. Inclusive, duas pessoas que temos aqui hoje nessa mesa, Taguara e Vitória, foram peças fundamentais. Vitória esteve sempre ao lado em todos os esforços de advocacia, de incidência para que a gente conseguisse a aprovação dessa lei. O Grupo Tortura Nunca Mais foi fundamental. E o Taguara foi um dos primeiros, compôs, a primeira equipe que formou o Mecanismo Estadual à Prevenção, Combate e Tortura no Rio de Janeiro. E, ao longo dessa trajetória, que já são há 10 anos de funcionamento do Mecanismo de Prevenção, Combate e Tortura, eu pude ver e testemunhar de perto como o Mecanismo se tornou realmente um aliado estratégico dos movimentos sociais. O Mecanismo é um instrumento de controle social, é um instrumento de transparência dos espaços de privação de liberdade, que traz ao conhecimento da sociedade o que ocorre dentro das unidades prisionais, o que ocorre nas unidades educativas do Rio de Janeiro, documentando, registrando nos seus relatórios ilegalidades, violações de direitos humanos que são constantes, que são uma realidade diária e cotidiana dentro dessas unidades. E eu sempre gosto de repetir aqui que nenhuma porta pode se manter fechada para os mecanismos de prevenção da tortura. não deve haver porta que o mecanismo não possa abrir dentro desses espaços quando os mecanismos realizam inspeção. E é essencial que os peritos e peritas de mecanismos de prevenção da tortura sempre se façam valer dessa prerrogativa. Eu tenho certeza que o mecanismo do Rio sempre se faz valer dessa prerrogativa. Inclusive, eu gosto sempre de fortalecer ou reforçar a importância dessa prerrogativa, esse poder realmente que os mecanismos de prevenção da tortura têm de inspecionar lugares de privação de liberdade sem qualquer restrição. E eu acho que isso ficou muito evidenciado justamente durante essa pandemia. Porque os mecanismos, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também, foram os primeiros a voltar a ingressar nas unidades prisionais para realizar as inspeções. Então, mesmo quando acesso aos familiares ainda era restringido, acesso a ONGs ou outras entidades que atuam nos espaços ainda era restringido, os mecanismos voltaram quando era o momento certo, quando já era seguro de realizar as inspeções e voltaram a esses espaços e não puderam ser impedidos justamente porque há uma lei que prevê essa prerrogativa e há um tratado internacional de direitos humanos que, como mencionou aqui a Vitória, que prevê essa prerrogativa e essa competência dos mecanismos de prevenção da tortura. Mas, além dos mecanismos serem instrumentos de transparência, de accountability, os mecanismos também são agentes de mudança. Os mecanismos do Rio de Janeiro, os mecanismos de prevenção da tortura trabalham incansavelmente para que as suas recomendações saiam do papel e que os seus relatórios se transformem e possam refletir na realidade e possam, de alguma maneira, gerar mudanças reais na vida das pessoas que se encontram privadas de liberdade e também de seus familiares. Inclusive, aqui no Rio, recentemente, vimos um resultado concreto dessa atuação com a promulgação do PL 2131, que instituiu a obrigação que nas unidades sócio-educativas femininas contem exclusivamente com agentes de mulheres. E, realmente, uma das evidências que baseou a necessidade dessa lei foi justamente os relatórios, as inspeções feitas pelo mecanismo onde eles aí, o mecanismo denunciou violência sexual, abusos sexuais que eram perpetrados dentro das unidades prisionais, perdão, sócio-educativas. Mas, já concluindo, claro que nós sabemos que são muito os graves obstáculos e os retrocessos que vêm sendo impostos à política de prevenção da tortura no Brasil. Inclusive, a Vitória mencionou, são tempos extremamente difíceis que todos nós vivemos. Estamos lutando diariamente para impedir retrocessos, impedir esvaziamentos das pequenas conquistas que tinham sido alcançadas nos últimos anos. Nós vemos todos os dias discursos pró-tortura, pró-violência policial, que tem ganhado força e tem reverberado na sociedade, justamente porque é um discurso que é defendido pelas mais altas autoridades do país. E ainda nós nos deparamos sempre, cotidianeamente, no Rio de Janeiro, mas em outras também, em outras cidades do país, com violências policiais, abusos policiais gravíssimos que não cessam, que matam, que assassinam a juventude negra do nosso país, do nosso Rio de Janeiro. E os crimes para os quais a impunidade, infelizmente, ainda impera. A impunidade ainda é a realidade. E tudo isso se dá ainda nesse contexto que a gente vê esforços sendo empreendidos para obstruir e desmantelar poucos instrumentos de proteção de direitos humanos que conseguimos. Como todo mundo, todos aqui sabem, o Sistema Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura se encontra extremamente fragilizado e ameaçado nesse momento. Em 2019, o governo federal publicou um decreto, Decreto 9.831, que desmantelou, esvaziou, retirou todos os recursos para o funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura. Hoje, o mecanismo ainda existe, mas ele existe em razão de uma ação civil pública, de uma decisão liminar judicial que mantém a existência desse mecanismo. Porém, se essa decisão liminar cai, o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura deixa existir no mesmo momento. Precisamos lutar contra esse decreto. Existem PDLs, Projetos de Decreto Legislativo, hoje no Congresso Nacional, justamente para derrubar os efeitos do decreto do governo federal. E esses PDLs precisam ser aprovados no Congresso. E, também, como muitos aqui sabem, o nosso Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura se encontra inativo. Mas, fechando, eu queria só deixar talvez dois avisos, pensando, inclusive, na mobilização e nos movimentos sociais para os próximos meses, para o próximo ano. Um, anunciar que, para aqueles que ainda talvez não tenham visto, que o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura acabou de publicar um comunicado anunciando que pretende visitar o Brasil no ano que vem para se reunir com autoridades do Estado, justamente para averigar como está a situação do funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e demandar uma resposta do Estado para garantir a independência e a autonomia desse órgão. E é muito importante que nós acompanhemos essa visita, acompanhemos a mobilização e apoiamos para que o Estado brasileiro seja compelido a responder pelas suas obrigações internacionais. E, por último, eu queria também mencionar, que talvez muitos não saibam, que no Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, pela primeira vez, nós temos uma representante de movimento de familiares compondo esse órgão, uma familiar argentina, Andréia Casamento, ela é fundadora de uma das principais organizações de movimentos de familiares na Argentina e ela é hoje membro do Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas. E é muito importante ver os movimentos sociais, os movimentos familiares, ocupando cada vez mais os espaços, as estratégias e ocupando um espaço de fala que é seu. Então, obrigada a todas e todas e bom seminário para todas. Obrigada. Obrigada, Silvia. Agora vamos passar a palavra para o nosso querido companheiro e amigo Taiguara Sousa, professor agora da UF, professor do IBEMEC e compôs o primeiro mecanismo do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu não pude estar presente fisicamente, peço desculpas por isso, mas é uma alegria imensa revê-los, especialmente nesse momento em que o nosso discurso é tão atacado, é tão vilipendiado por quem hoje ocupa mais alto cargo do Executivo Nacional. Nós temos então um desafio monumental que é navegar nesse período de mar turbulento. Para nós não é novidade navegar em mar turbulento, mas o desafio agora ele é agigantado. É uma alegria estar aqui na presença dos atuais membros do Mecanismo, a Alexandre, a Grazia, a Ionara, a Natália, o João Marcelo, a Joyce, todos aí, alguns eu não conheço ainda pessoalmente. E uma alegria ainda maior estar aqui com a Vitória e com a Silvia, pessoas que estiveram desde o início nessa caminhada. Caminhada que agora vem a completar 11 anos, nós estamos aí realmente escrevendo essa história tão importante. que se reafirma a sua importância a cada dia. Para mim foi uma grande honra, uma das maiores honrarias da minha vida integrar com essa equipe tão especial a primeira composição do Mecanismo ao lado da Isabel, ao lado do Antônio, do Fábio, ao lado da Renata, da Vera, da Patrícia, quer dizer, pessoas que tiveram uma trajetória muito bonita, de grande entrega, de grande luta e nós temos o desafio de manter esse trabalho vivo, de manter esse trabalho consistente num contexto como já foi ressaltado aqui pela Vitória, extremamente adverso, onde a ascensão do pensamento autoritário, a ascensão do pensamento fascista se tornou capaz de obter vitórias eleitorais e isso traz resultados absolutamente trágicos na nossa luta, luta essa que era tão incipiente. Então, o que assistimos é uma espécie de antagonismo da reabertura democrática, quer dizer, um refeixamento autoritário e a nossa luta justamente é para que esse objetivo autoritário, esse objetivo que é absolutamente despreza a dignidade humana e, portanto, é o antípodo da nossa trajetória, da nossa luta. Assistimos também, em paralelo a isso, a erosão do Estado Social, quer dizer, todas as políticas sociais inclusivas em derrocada, em declínio e o que leva a análise feita pelo Luiz Vacano dos Estados Unidos sobre a ideia de um Estado penal, que lá ele analisa de maneira muito clara como um Estado que cada vez mais retrai-se na dimensão social, cada vez mais se agiganta na dimensão penal, é o que se assiste no Brasil hoje, lamentavelmente, essa perspectiva de um Estado penal que se hipertrofia, que se agiganta e que, cada vez mais, as políticas sociais inclusivas e são solapadas, são realmente colocadas descanteio. E, mais grave ainda, assistimos a isso no contexto de grave crise sanitária e econômica como é o contexto da pandemia de Covid-19 e no contexto que virá, a crise econômica que vai aperturar e, lamentavelmente, assistimos a cada esquina que nós damos um passo, dezenas, centenas, milhares de moradores de rua, vítimas, realmente, desse escalabro que é um projeto de um Estado mínimo que, realmente, não oferece alternativas viáveis para esse momento tão crítico. Isso desemboca, claramente, nos locais de privação de liberdade. Esse declínio que o Estado interventor se reflete, também nos locais de privação de liberdade. Curiosamente, os indicadores mais recentes até apontam que teria ocorrido uma ligeira diminuição da população prisional, talvez até pelo fato de que, no contexto da pandemia, no contexto do isolamento social, os órgãos de repressão tivessem mais dificuldade para atuar, o que só reforça a ideia da seletividade penal, quer dizer, quem são os alvos preferenciais? negros, jovens, moradores de favela, que são capturados pelos tentáculos do Estado penal na prática de condutas a céu aberto. Quando nós temos a sociedade no isolamento social, quer dizer, a dinâmica operativa do sistema penal, ela muda. Esse modo desoperante se vê em dificuldade para operar naquela dinâmica habitual. o que só reforça, como eu disse, a perspectiva de uma seletividade brutal, direcionando os tentáculos do sistema penal para esses grupos sociais que são estigmatizados e imputados a eles, na sua maioria, nos crimes de furto, de roubo e de tráfico, que correspondem a dois terços da população prisional brasileira. O desafio nosso é gigantesco, o desafio do Rio de Janeiro é manter vivo e atuante o nosso mecanismo, o nosso comitê e o desafio para o Brasil é que nós possamos efetivamente nacionalizar um sistema nacional de prevenção e combate à tortura, que nós possamos efetivamente constituir em cada Estado da Federação um comitê e um mecanismo atuante. Esse é o desafio, que nós possamos manter a chama viva no Rio de Janeiro como um Estado pioneiro, mas que nós possamos realmente conseguir levar a cabo essa perspectiva de uma nacionalização de um sistema de prevenção e combate à tortura. A luta em outros Estados retroalimenta a nossa luta e vice-versa, então é muito importante que nós possamos conseguir expandir as fronteiras de sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura. E para isso, a nossa experiência prática no mecanismo, no comitê, nos revela que há alguns pilares que são indispensáveis, que nós não podemos abrir mão. Não basta simplesmente criarmos um comitê e um mecanismo estadual, um novo Estado da Federação, se nós não observarmos alguns princípios que são realmente negociáveis. Primeiro, a autonomia, a efetiva possibilidade de um trabalho independente, sem qualquer tipo de interferência. Isto é absolutamente fundamental. eu diria até que melhor não ter um comitê e um mecanismo do que ter um comitê e um mecanismo subservientes ao Poder Executivo. Então, a garantia da autonomia do trabalho é absolutamente imprescindível para que esses órgãos públicos possam efetivamente ser instrumento de defesa da dignidade humana, de uma defesa efetiva da erradificação da tortura. segundo elemento é uma garantia de estrutura e condições materiais de trabalho, o que tem relação também com a autonomia. Porque um órgão que não possui condição para exercer a sua atividade plenamente, ele não é autônomo. Quantas vezes nós não tínhamos veículo para fazer uma visita? Tivemos que recorrer a entidades parceiras. Então, a garantia de estrutura de trabalho é imprescindível para que o trabalho seja efetivo, para que o trabalho seja regular, sustentável, para que preserve a segurança, a integridade dos membros do comitê e do mecanismo. Absolutamente fundamental. Terceiro pilar, terceiro ponto que eu reputo como indispensável, a incansável luta pela construção de um diálogo com legitimidade, com capacidade de articulação entre o comitê, o mecanismo e os demais órgãos públicos. Essa luta é fundamental, porque não basta que tenhamos autonomia para o trabalho, que tenhamos a estrutura, condição de realizar as visitas, se nós não tivermos condição. Alô? Oi? Oi? Você está me ouvindo? Agora sim. Estou tentando fechar o contacto da Silva Maria. Só um minutinho. É, acho que tem um microfone paralelo aí. Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Sim. Foi? Acho que já restabeleceu. Sim. Então, eu falava sobre a importância de que nós tenhamos o comitê e o mecanismo como órgãos com efetiva legitimidade para exercer as suas atribuições legais. quer dizer, não basta que tenhamos autonomia para compor o mecanismo e o comitê, não basta que tenhamos condições materiais para o trabalho ser feito se os nossos relatórios, se os nossos ofícios não são respondidos, se não geram qualquer tipo de impacto. Quer dizer, é muito fácil que nós possamos vir a ser dragados para a burocracia. De nada serve dezenas, centenas de relatórios e ofícios sem nenhum resultado prático. Quer dizer, é difícil conseguir realmente alcançar esses objetivos. Eu diria que são objetivos inalcançáveis. O nosso trabalho é uma utopia permanente mesmo. Mas é sempre importante estarmos vigilantes na busca da máxima efetividade de cada ação nossa. Não sabemos se todos os ofícios serão respondidos, mas temos que trabalhar para isso. Não sabemos se todos os relatórios vão surtir efeitos, mas temos que trabalhar para isso. Então, mais do que o trabalho da elaboração qualificada de relatórios ou físicos de mais documentos, é o trabalho, esse trabalho do advocacy que tem que ser feito com toda a energia, com todo o empenho. Isto é absolutamente fundamental. Nós não podemos, como eu disse, ser dragados para uma perspectiva burocrática. Isso é perder completamente o sentido desses órgãos tão importantes. O quarto elemento, também dispensado, critérios rigorosos para a seleção, para a capacitação dos membros do comitê e do mecanismo, garantindo representatividade, garantindo compromissos ético-políticos. De nada adiantaria a composição de um comitê e de um mecanismo que não tenha um efetivo compromisso com essas lutas. Então, critérios de seleção e de capacitação permanente, permanentemente vigilantes. E o quinto aspecto que eu ressalto é uma articulação sólida e permanente junto com a sociedade civil. Isso é absolutamente indispensável, porque o comitê e o mecanismo têm essa característica que a Vitória Graboi sempre ressalta, o futuro do Camais sempre ressalta, nós somos, nós não podemos ser dominados por uma perspectiva tão somente institucionalizadora, quer dizer, não podemos ser somente um órgão público. Nós temos que ser essa linha tênue, fina, entre o Estado e a sociedade civil. O mecanismo e o comitê são o Estado. É inegável, são parte do Estado. Agora, essa ponte, esse movimento pendular entre o Estado e a sociedade civil organizada, e os movimentos sociais, nós temos que ser essa fonte, perene. Esse é um desafio. Isso é sempre muito rico, esses momentos onde nós temos essa relação profunda com a sociedade civil. Isso nos mostra o lugar onde nós temos que estar, sempre. Sempre. Então, muito importante. Por isso, esses seminários são tão importantes. Nos servem de alimento, servem para alimentar, para capacitar os nossos trabalhos, para alimentar a nossa autoria, são sempre tão importantes assim. Então, eu vou caminhando para encerrar aqui, já até extrapolou o meu tempo, e eu diria isso, que o trabalho do comitê e do mecanismo é um trabalho belíssimo, é um trabalho lindo, é uma semeadura de civilização contra a barbárie, constante, permanente, que nos exaure e não poderia ser diferente se nós não ficássemos exauridos, é porque o trabalho não estaria sendo feito com profundidade. Exaure e tem que ser assim. por isso que os mandatos têm tempo definido, porque senão a gente também é do S, e tem que ser desse jeito, e tem que renovar gerações. Veja agora aí essa equipe nova com tanta luta, com tanta garra, e eu fico muito feliz de ver isso, vejo a nossa primeira equipe que começou há 11 anos atrás, vejo a continuidade desse trabalho da equipe que aí está, isso nos orgulha, nos enche de alegria de esperança, para que nós possamos alcançar esse nosso objetivo tão singelo, porque nós queremos não é pedir muito para a humanidade, é apenas erradicar a tortura, erradicar o tratamento desumano e degradante, não é pedir muito, que nós possamos reconhecer no outro a dignidade que queremos que seja reconhecida também em nós. Fico por aqui, então, com alegria de sempre estar com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigada, Taiguara. A gente volta, as suas palavras me fizeram retornar 10 anos atrás, 11 anos atrás até, a criação do comitê. E, como você bem falou, a sementinha lá plantada está aqui hoje, aqui na minha frente, estou olhando para elas, uma meninada que veio e que permanecerá e que vai trazer outras gerações. Então, muito obrigada a todos e a todas. Agora, chamo o nosso amigo Antônio Pedro para coordenar a próxima mesa, que é a mesa intitulada A Mesa Se Há Tortura. Então, muito obrigada. Antônio Pedro, está com você. Obrigada. Tente trocar aqui os nomes. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Com imenso prazer que damos continuidade aqui ao seminário Os Desafios para o Enfrentamento à Tortura, organizado pelo Comitê e pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Bom, gostaria aqui inicialmente de agradecer a participação da Silvia, da Vitória, do Taiguara, companheiros aí de longa data na luta contra a tortura aqui no estado do Rio de Janeiro e que acompanham essa trajetória do sistema estadual de prevenção e combate à tortura desde 2010, ano em que a lei que instituiu o sistema foi aprovada na Assembleia Legislativa. Bom, gostaria aqui de dar início então à segunda mesa, intitulada A Tortura, de forma afirmativa, marcando o nosso posicionamento, nossa compreensão sobre os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes e a própria tortura, propriamente dito, no sistema de privação de liberdade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Bom, eu gostaria agora então de convidar para compor a mesa a companheira Ionara Fernandes, perita do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, assistente social. Gostaria também de convidar para compor a mesa o Rodrigo Tomaskin, do Núcleo de Direitos Humanos, da PUC, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. E comunicar a todas e a todos que teremos também a participação de dois companheiros também do sistema de prevenção e combate à tortura, mas, no caso, a Samara Monteiro dos Santos, que é perita do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba, e o nosso companheiro também de longa data, Luiz Gustavo Magnata, que é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Por questões de dinâmica e logística tecnológicas, nós fizemos a opção de iniciar, então, com a exposição dos companheiros que farão as suas intervenções de forma remota. Então, daremos início aqui com a companheira Samara Monteiro dos Santos, perita do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba. Samara, você nos ouve? Vamos fazer aqui aquele teste básico. Oi, bom dia. Estou ouvindo bem, sim. Bom dia, Samara. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigado pela sua participação, viu? Primeiramente, eu que agradeço, queria agradecer o convite feito pelo Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Para mim, é uma honra muito grande ser convidada aqui para falar em nome do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba. Nesse momento de celebração do aniversário do Mecanismo do Rio, que é um órgão composto por pessoas por quem tenho tanta admiração, por pessoas que sei que são companheiros e companheiras de luta na defesa dos direitos humanos, especialmente da população privada de liberdade. falar sobre a existência de tortura no Brasil, em especial no contexto da privação de liberdade, falar sobre tortura no sistema carcerário, no sistema socioeducativo, nos manicômios, é basicamente falar sobre a própria existência desses locais, né? Porque o próprio, o fato deles existirem e das pessoas serem mantidas lá naquelas condições, da forma como as coisas são feitas, é, é, a tortura é praticamente íncita a esses sistemas, né? É, que por si só viola direitos de uma quantidade incontável de pessoas, né? Não só da população privada de liberdade, né? Embora seja especialmente mais atingida, mas também de seus familiares, de amigos e amigas, de trabalhadores que atuam nesse sistema também. Então, quando a gente fala em defesa dos direitos humanos, em combate, prevenção e combate à tortura nesse espaço, a gente está falando principalmente da população em privação de liberdade, mas não apenas, né? Porque esse é um sistema que atinge um número incontável de pessoas. É, e um local, são locais onde estão presentes, né? Algumas das mais graves violações de direitos humanos, das quais nós temos notícia. A gente pode falar sobre a prática da tortura, propriamente dita, né? Da violência física, da violência sexual, mas também, quando a gente fala em tortura nesses locais, a gente está se referindo também à privação do acesso à água, na privação de uma alimentação de qualidade, na privação do acesso à educação e à saúde, mas também na medicalização excessiva da população privada de liberdade, como uma forma de realizar a sua contenção química. A gente está falando também nas dificuldades que as pessoas têm em manter contato com seus familiares e obter notícias sobre o estado do seu familiar que se encontra privado. A gente está falando de uma série de ações e omissões que denotam na prática de violações massivas de direitos humanos. A gente observa que, por exemplo, algumas instituições, elas preservam algumas violações que são mais específicas, e aqui eu destaco principalmente as instituições que são destinadas à privação de liberdade de mulheres e meninas, que são especialmente esquecidas, né? São tidas como uma população hipervulnerável dentro de um nicho que já é especialmente vulnerável, né? Por termos uma quantidade inferior de mulheres e meninas privadas de liberdade, se comparativo ao número masculino, temos uma quantidade menor, e isso muitas vezes é utilizado como uma forma de justificativa para que recebam menos recursos, para que recebam menos atenção, para que recebam menos equipamentos, levando em consideração que tem um quantitativo menor. Então, são grupos que muitas vezes se veem em uma situação ainda mais vulnerável, de ainda mais violações de direitos diante dessa realidade, né? É um sistema que no seu discurso que está posto, se propõe a ressocializar, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece é dificultar a reinserção social dessa população, é violar massivamente seus direitos, e terminar por marginalizar ainda mais a população que já está privada de liberdade, e seus familiares também. É nesse cenário que a gente denota a importância, né? De termos um órgão independente, como é o sistema estadual de prevenção, combate e tortura no Rio de Janeiro, né? Com pessoas que têm um perfil específico de atuação, sensíveis a essas violações, sensíveis às formas como esse sistema de privação, ele reforça desigualdades de gênero, ele reforça o racismo estrutural, e muitas vezes custa a vida da população que está privada de liberdade, de seus familiares, de seus amigos, e até mesmo de trabalhadores que estão no sistema. Então, destaco aqui a suma importância, né? Do mecanismo e do comitê do Rio de Janeiro, são órgãos que representaram um marco na história do Brasil, né? Na criação de órgãos e sistemas de prevenção e combate à tortura, que serviram de espelho para a criação de outros órgãos em todo o Brasil, como é o caso, inclusive, do mecanismo de prevenção e combate à tortura aqui da Paraíba, do qual hoje faço parte, mas também que servem de espelho pela sua atuação, pela forma aguerrida como se manifestam, né? Pela defesa intransigente que fazem dos direitos humanos da população que está privada de liberdade, e que servem de espelho para nós também nesse sentido, né? Do seu compromisso político que demonstram na sua atuação. E a gente sabe que fazer a defesa dos direitos da população que está privada de liberdade é um ato que tem, muitas vezes, um custo político muito alto e que não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar. Por isso, parabenizo a atuação aqui, parabenizo pelo evento também do mecanismo e do Comitê Estaduais do Rio de Janeiro e dirijo minhas saudações especialmente às mulheres que atuam frente às violações de direitos que acontecem no sistema de privação de liberdade, especialmente as mães das pessoas que estão privadas de liberdade, familiares como um todo, pessoas que muitas vezes se descobrem enquanto defensoras de direitos humanos a partir dessa realidade que se insere na sua vida privada e passa a significar uma atuação pública como defensores e defensoras de direitos humanos e a essas pessoas que dirijo minhas saudações nesse evento de hoje. Mais uma vez, agradeço. Tenho certeza que vai ser um evento muito brilhante, né? Posso perceber a participação de vários companheiros e companheiras que são militantes históricos de direitos humanos no âmbito do cárcere, da socioeducação, da luta antimonicomial e tenho certeza que será um evento brilhante à altura do sistema estadual de prevenção, combate e tortura do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Alô? Bom, Samara, muito obrigado. Eu gostaria aqui, em nome do Comitê e do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Rio de Janeiro, agradecer a sua participação, lembrando que essa parceria entre os sistemas estaduais para nós é fundamental aí no avanço pelo aprimoramento de todo o sistema nacional que nós temos visto sendo desmontado aí ao longo dos últimos anos. Eu queria reafirmar isso antes de passar a palavra para o nosso companheiro Magnata, Luiz Gustavo Magnata, que é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Magnata, você nos ouve? Outro senhor. Obrigado, companheiro. A palavra é toda a sua. Sempre bom o de representar o Mecanismo Nacional em eventos como esse. Então, eu queria começar dando bom dia a todos, a todas e a todos. Como foi apresentado o nosso Gustavo, sou presidente do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Queria iniciar em nome do Mecanismo Nacional, parabenizando a todas e a todos, e a todos que fazem parte desse processo de construção do sistema estadual de prevenção e combate à tortura no Rio, que há 11 anos, há mais de 11 anos, mas há 11 anos vem, de fato, implementando e desenvolvendo uma luta pelo desencarceramento, pela desinstitucionalização das pessoas e pela garantia de direitos humanos e pela garantia de direitos humanos dessas pessoas privadas de liberdade e de seus familiares. Queria reforçar e iniciar dizendo que o título desse momento não é uma indagação, é uma afirmação. Há a tortura. Acho que a gente precisa dizer isso, todas as oportunidades que a gente tiver, o Brasil tem sim, ele possui tortura e ela é sistemática, embora seja invisibilizada pela sociedade e por várias autoridades, ela existe e existe de uma forma bastante cruel e basta entrar em qualquer local de privação de liberdade que vai estar lá estampado nesses locais a tortura, o tratamento desumano, o cuidado agradante em cada um desses locais. A gente luta no Brasil com os mecanismos, movimentos sociais, principalmente os familiares de pessoas privadas de liberdade, lutam para que existam e se fortaleçam políticas públicas para a prevenção da tortura. Porque sendo uma política pública significa que o Estado e a sociedade passam a demitir e a reconhecer que existe tortura no Brasil. Porque a tortura é uma problemática grave que ela precisa ser enfrentada para que ela possa ser superada. O sistema de prevenção da tortura, tanto estadual quanto federal, que embora já há alguns anos tenha se desenvolvido, ele ainda é um processo, enquanto política pública, em desenvolvimento muito recente, o do Rio é o primeiro, e é o espelho, inclusive, para o Nacional. São 11 anos, o Nacional tem 7, 8 anos de desenvolvimento, mas ainda está em desenvolvimento. Mas ele é, por ser política pública, ele é o reconhecimento da gravidade da tortura no Brasil. e isso é um passo inicial para que a gente consiga superar essa prática de tortura sistemática que a gente vivencia cotidianamente no caso. Mas o sistema de prevenção é uma expressão política social brasileira que consegue materializar uma característica que é muito marcante, que é fundamental para a gente. é a garantia de participação social na construção da política, seja na saúde, seja em direitos humanos, seja na ciência social. Depois da redemocratização, no longo período de ditadura que a gente viveu, é muito importante a participação social e o não silenciamento dos movimentos sociais. Então, a gente precisa não só garantir a fala, mas garantir a fala dentro de espaço de estrutura, como o Ben Thaígora apontou no início da fala, de Estado, que são os comitês, que são os conselhos. Então, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, o Sistema Estadual ou o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Tortura, tem como pilar a participação social. Então, tem que ter a participação social para que isso passe a ser algo válido. O Sistema é formado por várias instituições e seus representantes e, em todas elas, a sociedade civil tem um papel ativo na sua construção, no cotidiano, no desenvolvimento e no monitoramento desse sistema. Sem participação social, a política se afasta da realidade e as respostas necessárias podem se tornar meros despachos protelatórios que em nada enfrentam as raízes dos nossos problemas. A gente sempre dialoga aqui no Mecanismo Nacional, o quanto Brasília, o Plano Alto, a gente está aqui no Plano Alto, se distancia, as nossas células com ar-condicionadas se distanciam da realidade dos cássaros. Então, é importantíssima a existência dos comitês, da participação social nos comitês. O Sistema Nacional, hoje, sofre com a falta do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Mais uma vez, de 2019 para cá, no começo desse governo atual, passou dez meses sem que os membros do comitê tomassem posse. Então, dez meses sem a existência do comitê. Agora, são vários outros meses, desde outubro, mais ou menos outubro, que acabou o mandato da sociedade civil e que o sistema já se inicia mais uma vez também sem o comitê. Isso é um prejuízo muito grande para o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Tanto o comitê estatual como o comitê nacional são órgão de construção política e ele só pode ser feito com a participação direta da sociedade, com autonomia e condições objetivas de realizar suas funções de monitoramento das ações das autoridades responsáveis. Sem esse espaço e outras ferramentas como o mecanismo nacional perdem bastante força. Isso deixa a política cada vez mais afastada da realidade. Aos mecanismos tanto nacional como estaduais cabe pautar sua atuação a partir das inspeções em loco, as inspeções no local de ativação de liberdade, da escuta qualificada das pessoas privadas de liberdade e da escuta qualificada dos familiares. ao longo dos anos e através dessas inspeções e desses diálogos a gente conseguiu documentar e comprovar as condições desumanas do cárcere brasileiro e transformou em documento oficial do Estado brasileiro. Isso é importante porque são órgãos de Estado que transformam essas informações em documento oficial reconhecendo a prática sistemática de tortura no Brasil. o Brasil possui um sistema prisional principalmente completamente degradado com unidades superlotadas onde a população cacerada não tem acesso a direitos básicos de educação saúde e alimentação às vezes nem acesso a água potável e a maioria dessas pessoas privadas de liberdade são negras isso é um dado que muitas vezes é invisibilizado mas é nítido quando se pisa no sistema de privação de liberdade o quanto o cárcere foi feito para aprisionar a população negra e isso é algo que a gente precisa estar sempre ressaltando eu lembro de situações terríveis que a gente conseguiu documentar que elas não são vivenciadas por nós a gente só documenta elas são vivenciadas pelas pessoas privadas de liberdade e por seus familiares adolescentes vítimas de espancamento e tortura por quatro dias seguidos corte de alimentação como punição defecar na mesma vasilha que se come não tem acesso ao banheiro também por punição corte de medicação de tratamento de HIV isolamento incomunicabilidade violência sexual como punição sessões de espancamento como batismo de entrada nas unidades mortes por incêndio morte por espancamento morte por degol são exemplos de situações vivenciadas por milhares de pessoas dentro dos locais de privação de liberdade que repercutem em suas famílias e também repercutem na comunidade a tortura os maus-tratos e o tratamento desumano cruel e degradante são violências que cortam a alma e se enraizam em todos e em todas que estão ao redor dessas violências quem consegue se recuperar de ter passado cinco dias pendurado por um acorde sendo queimado por cigarro quem é que consegue se recuperar das ameaças de violência que podem ser perpetradas quando sua família quem é que consegue se recuperar de ter seus dados seus dedos quebrados só por estar preso quem é que consegue se recuperar de ver outra pessoa sendo incinerada a vida eu queria terminar reafirmando que existe tortura e que o Estado e a sociedade brasileira tem a obrigação de acolher essas vítimas que o Estado tem a obrigação de reparar o dano causado dessas vítimas que tem o dever de construir políticas públicas que garantam a não repetição e para isso precisa reconhecer o papel fundamental dos movimentos sociais das famílias das pessoas privadas de liberdade e reconhecer enquanto sujeito de direito as pessoas privadas de liberdade e parar com um ciclo de violência que torna a pessoa privada de liberdade privada de dignidade de privado também do direito de ser pessoa não é um tema fácil não é não é uma situação tranquila de se lidar mas nós enquanto representante de órgão de Estado precisamos estar cada vez mais perto da sociedade civil das famílias dos familiares que se organizam para dizer para denunciar o que acontece cotidianamente no caso muito obrigado e obrigado pela paciência obrigado Gustavo durante a sua fala e da Samara um filme passa assim na cabeça desde a desde a criação a mobilização toda ali no início do ano de 2010 quando o SPT veio ao Brasil com a Silvia presente inclusive na época era Mário Coriolano salvo engano o coordenador que esteve no Brasil que esteve conosco aqui no Rio de Janeiro e que deu início a todo o processo de mobilização em torno da lei que criou o mecanismo e o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui no Rio de Janeiro e passa na cabeça também todo o trabalho as dificuldades enfrentadas as conquistas desde a parte administrativa funcional aquela estrutura básica para trabalhar do mecanismo que não tinha uma sala como o Taiguara falou que não tinha um carro e que hoje apesar de insuficiente consegue oferecer um mínimo de condições para a realização das funções do mecanismo mas principalmente numa mesa que afirma a existência da tortura é importante a gente destacar algumas vitórias eu vou destacar três ao longo desses dez anos de funcionamento do mecanismo e do sistema no caso onze anos do sistema através do comitê eu diria e destacaria primeiramente a questão da o fechamento das carceragens quem conhece a realidade do Rio de Janeiro e milita nessa área né há mais de dez anos como o meu caso Patrícia Grazi a gente sabe que o fechamento das Polinter né das unidades de carceragem da polícia civil aquilo ali representa sim uma melhoria na qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade no Rio de Janeiro outro ponto que eu gostaria de destacar é a conquista da lei que proibiu a revista vexatória dos familiares quando ingressam nas unidades prisionais e sócio-educativas no Rio de Janeiro conquista ali de 2015 que para além da aprovação da lei que proíbe conseguimos em articulação com a Assembleia e aqui destacar a importância do mecanismo e do comitê estarem lotados na Assembleia Legislativa porque foi através da Assembleia que garantimos os recursos para a compra aquisição dos escâneres corporais que permitiram a implementação dessa lei sem prejudicar sem vulnerabilizar a segurança das unidades que era sempre a ligação para a continuidade dessa prática absurda que é a revista vexatória e por fim agora mais recente temos algumas conquistas no que diz respeito ao acesso à saúde da população prisional especificamente no que diz respeito à entrada da rede de atenção psicossocial nas unidades e implementação a partir da PNAISP do acesso a serviços de saúde por parte das prefeituras dos municípios em que as unidades prisionais estão lotadas é claro que isso tudo ainda em construção isso tudo temos muito a avançar mas sem dúvida nenhuma são conquistas que a gente precisa reafirmar no sentido de estamos vivendo um processo de retrocesso gigantesco nas políticas públicas na área de defesa dos direitos humanos no nosso país mas ao longo desses 10, 11 anos de atuação do sistema algumas conquistas nós conseguimos são conquistas significativas com um impacto concreto na vida dessas pessoas então é importante a gente sempre destacar isso e contando sempre com a parceria dos companheiros do mecanismo nacional dos companheiros dos demais mecanismos estaduais do Brasil no sentido de conseguirmos avançar não só aqui no Rio de Janeiro mas no país como um todo para garantir com a nossa utopia com o nosso objetivo lá no fim do horizonte que é a erradicação da tortura e dos demais tratamentos desumanos cruéis e degradantes então dando sequência aqui a nossa mesa gostaria agora de passar a palavra para o Rodrigo Thomas Kim que é lá do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio Rodrigo muito obrigado pela sua presença e a palavra toda a sua obrigado Antônio bom dia a todas e todos é uma honra estar participando desse evento dessa mesa tão relevante que afirma que há tortura e junto com essa mesa a gente eu represento aqui o grupo de estudo e pesquisa sobre o sistema interamericano do Núcleo de Direitos Humanos da PUC em parceria com o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura a gente vem anunciar o lançamento do relatório a tortura do sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro à luz do direito internacional dos direitos humanos é o relatório que eu vou estar baseando na minha fala que hoje é desenvolvido entre 2016 e 2018 pelo grupo de pesquisa em parceria com o mecanismo em parceria com a subcomissão estadual da verdade o objetivo da pesquisa basicamente consistiu em investigar se à luz dos direitos humanos se à luz do direito internacional dos direitos humanos a prática de superlotação dos presídios e as consequências da superlotação dos presídios constitui tortura é um argumento jurídico é um argumento de litigância estratégica na tentativa de subsidiar a luta contra a superlotação e contra o superencarceramento então minha fala vai se restringir ao lançamento desse relatório sem ignorar portanto a complexidade que o delito de tortura abarca que envolve também uma natureza histórica política social econômica e jurídica o relatório ele se centrou em desenvolver argumentos jurídicos que poderiam ser utilizados nesse processo de litigância estratégica em direitos humanos tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional em um primeiro momento portanto a pesquisa o relatório buscou compreender a estrutura do sistema penitenciário brasileiro voltado para o estudo do conceito de tortura e de outros tratamentos cruéis desumanos e degradantes no âmbito dos direitos internacionais dos direitos humanos primeiramente foi realizado um levantamento dos parâmetros normativos e jurisprudenciais do direito internacional voltado para as pessoas para a proteção das pessoas privadas de liberdade em prisões é importante ressaltar que o relatório se centrou nas condições das pessoas privadas de liberdade em prisões e não em demais instituições o relatório se centrou também especialmente dentro das diretrizes do sistema interamericano de direitos humanos e do sistema da organização das nações unidas o sistema dito universal em um segundo momento após o levantamento jurisprudencial e normativo a pesquisa procurou desenvolver em parceria com a subcomissão de verdade da democracia e com o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura uma análise das condições carcerárias do estado do Rio de Janeiro principalmente resultante da superlotação dos presídios tentando sempre associar as consequências da superlotação com a tortura em si com a prática de tortura em si o relatório então articula fontes normativas doutrinárias e jurisprudenciais dados quantitativos e qualitativos produzidos sobre o sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro a pesquisa não produziu dados novos contudo compilou e sistematizou diversas informações fornecidas pelo Infopen pelo próprio mecanismo pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro bem como notícias jornais e artigos acadêmicos entrando no relatório em si levando em consideração a construção da política criminal brasileira de viés punitivista seletivo e encarcerador e entendendo que este segue sendo um instrumento para a perpetuação da violência racial no nosso país a pesquisa se propõe a analisar as violações dos direitos humanos no cárcere a partir de uma lente crítica parte-se assim do pressuposto que o sistema carcerário não é passível de uma mera reforma ou humanização e sim que a e não e parte-se do pressuposto também de que a construção de novos presídios não é uma solução para o problema atual do superencarceramento sendo assim essa pesquisa se compromete pelas práticas e pensamentos desencarceradores visando para sempre que não a prisão jamais vai ser solução para questões políticas e sociais no nosso país na primeira parte do relatório portão ter realizado esse levantamento jurisprudencial e normativo a respeito dos parâmetros internacionais sobre quais práticas constituiriam tortura quais práticas constituiriam tratamento desumano degradante essa análise nos possibilitou observar que a diferenciação entre tortura e outros tratamentos cruéis desumanos degradantes ela não é rígida é uma diferenciação que está submetida a diferentes interpretações dos órgãos internacionais mas que contudo ambas as condutas são terminantemente proibidas no direito internacional dos direitos humanos isso significa que a responsabilidade internacional do Estado ela é a mesma por ter cometido atos de tortura ou atos de tratamento cruéis desumanos degradantes em ambas as situações o Estado deve sim ser responsabilizado dito isso a análise doutrinária jurisprudencial realizada evidenciou que as principais obrigações internacionais do Estado quando constatada a prática de tortura ou de tratamento desumano degradante é primeiramente investigar com efetividade o caso processar de forma imparcial e julgar os responsáveis pela prática desumano degradante ou pela tortura e garantir recursos efetivos de medidas de não reparação de reparação e de não repetição só assim que a gente poderia avançar na visão da erradicação da tortura essas três obrigações eu repito elas servem tanto para casos de tortura como para casos de outros tratamentos cruéis desumanos e degradantes num segundo momento do relatório é tratado sobre as condições das unidades utilizadas como portas de entrada do sistema carcerário e das demais unidades do Estado é importante ressaltar que isso foi feito baseado nos relatórios do mecanismo estadual de combate à prevenção à tortura de 2011 a 2018 e somente em razão desses relatórios que foi possível realizar essa pesquisa foi uma pesquisa empírica que analisou concretamente a situação dos presídios do Rio de Janeiro todas as unidades do Rio de Janeiro foram analisadas no relatório partindo dos parâmetros internacionais finalmente duas questões fundamentais foram abordadas nesse capítulo do relatório referente ao aumento da violência nos presídios que aumenta o poder das facções e a propicia rebeliões e outras práticas violentas e a implementação das audiências de custódia que por mais que sejam bem recebidas continuam sendo insuficientes por mais que essenciais para a fiscalização da prática de tortura nesses estabelecimentos finalmente o percurso dessa pesquisa nos permitiu concluir que à luz do direito internacional dos direitos humanos as condições carcerárias do estado do Rio de Janeiro decorrentes da superlotação do sistema penitenciário configuram sim práticas de tortura ou outras formas de tratamento cruel, desumano ou degradante é inegável a sistematicidade das múltiplas violências impostas às pessoas privadas de liberdade e seus familiares historicamente denunciados pelos movimentos sociais e também nos relatórios e registrados nos relatórios do mecanismo de prevenção e combate à tortura a superlotação do sistema carcerário bem como seus efeitos são resultado direto da atual política criminal de viés encarcerador seletivo e racista da administração dos presídios e da atuação judicial está associada diretamente à política de superencarceramento levada a cabo pelo estado no atual contexto de guerra às drogas nesses termos fica evidente que se trata de uma ação intencional do estado do Rio de Janeiro no âmbito dos seus poderes bem como do Ministério Público em promover ou no mínimo manter as condições precárias de superlotação dos presídios o estado e seus agentes tem pleno conhecimento das precárias condições carcerárias e continuam prendendo mais pessoas no interior desses espaços configurando assim a prática de tortura e de tratamento desumano cruel e degradante reconhecer a gravidade dessas violações enquanto prática de tortura ou de outros tratamentos cruéis desumanos ou degradantes implica em atribuir responsabilidade internacional ao estado não só pelas condições em que se encontram as penitenciárias mas pelo ato intencional e deliberado por meio da política criminal da administração de justiça e da administração penitenciária de sempre e cada vez mais trancafiar pessoas em condições que as torturam diariamente desse modo a pesquisa concluiu uma conclusão que de certa forma o mecanismo as familiares de pessoas privadas de liberdade e demais pessoas que trabalham no sistema que à luz dos parâmetros de direitos internacionais de direitos humanos que as condições carcerárias do estado do Rio de Janeiro decorrentes da superlotação do sistema penitenciário configuram práticas de tortura e outras formas de tratamento cruel desumano ou degradante configurando assim a responsabilidade internacional do estado brasileiro e do estado do Rio de Janeiro frente a essas violações esperamos assim que esse relatório sirva de subsídio para ações para litigância estratégica para incidências políticas para ações pedagógicas e outras formas possíveis nessa dura batalha contra o encarceramento em massa e que sirvam como uma instrumentalização de incidências coletivas sempre em prol da defesa da vida e da liberdade é isso eu agradeço mais uma vez o convite por integrar a mesa e parabenizo o mecanismo pelo trabalho exercido muito obrigado obrigado Rodrigo mais uma vez queria em nome aqui do comitê de prevenção e combate à tortura agradecer a tua participação e a parceria do núcleo de direitos humanos da PUC-Rio com o sistema estadual antes de passar a palavra para a Ionara que é a última intervenção aqui da nossa mesa agora nós teremos ali até 15 minutos para um debate para encaminhamento de perguntas e questões para os integrantes da mesa diante disso como nós estamos aqui num evento na modalidade híbrida com participantes aqui no auditório da Assembleia Legislativa participantes pelo Zoom pelo Facebook pelo Youtube eu gostaria aqui de gostaria aqui de pedir então para aqueles que não estão aqui presentes na LERJ que agora durante a fala da Ionara quem quiser fazer alguma pergunta alguma intervenção por favor o faça nos chats de comentários das transmissões que a gente aqui vai dar um jeito de receber e encaminhar para os participantes tá bom então agora passando a palavra para a Ionara eu peço que quem nos assiste que possa fazer as perguntas pelo chat que a gente dá um jeito aqui de garantir a participação de vocês muito obrigado Ionara a palavra é toda sua bom dia a todas e todos primeiro agradecer a presença dos que estão aqui e também virtualmente e dizer que a minha fala hoje é resultado de uma construção coletiva dos atuais integrantes do mecanismo então saudá-los também Joyce Gravana Graziela Sereno Natália Damaso Alexandre Campo bom então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre como a gente chegou a uma construção e que tornamos públicas em junho salvo engano desse ano sobre o nosso entendimento de tortura né então em junho de 2021 a gente completou 10 anos de atuação identificando prevenindo e combatendo né a tortura em espaço de privação de liberdade e nesse período a gente foi acumulando alguns entendimentos né sobre as práticas e entendendo também que está em disputa né inclusive a partir do entendimento do conceito jurídico né brasileiro sobre a tortura então a gente entendeu que era importante se posicionar a partir do que a gente constrói há 10 anos né em relação ao conceito e aí isso acontece né a partir de 2019 quando a gente começa a organizar os relatórios do órgão para criar um banco que por acaso vai ser lançado hoje né na última mesa um banco de relatórios do mecanismo com os relatórios informes ao longo desses 10 anos aí a gente tem mais ou menos uns 220 documentos mas enfim na última mesa a gente traz melhor né o que é o resultado disso mas bom foi a partir disso que a gente começou a identificar que a gente sempre fez uma diferenciação né entre as práticas de tortura sem nomeá-las por que eu estou dizendo isso porque desde o primeiro relatório do mecanismo tem lá a primeira parte que vai tratar das condições estruturais né que a gente encontra na unidade vai falar da superlotação vai falar do acesso aos direitos sociais básicos né ali dentro e num segundo momento a gente vai trazer a partir do diálogo direto com as pessoas privadas de liberdade situações de violências físicas sexuais morais e psicológicas então a gente sempre fez essa diferenciação mas a gente nunca conseguiu amarrar direitinho né e demonstrar que todas essas variáveis né são práticas de tortura e aí bom a partir desse entendimento né relendo alguns relatórios a gente tendo que a gente precisava conversar internamente né e a gente contou inclusive registrar também nosso agradecimento né ao professor e doutor Rafael Godoy pesquisador nessa temática junto com um conjunto aí de pesquisadores atuais brasileiros que tem tratado do tema né a gente convidou ele pra ser um facilitador né pra gente pra gente conseguir é disponibilizar esse nosso entendimento publicamente bom e aí a partir dessa conversa que a gente teve com ele no dia 26 de junho a gente lançou né um manifesto em alusão inclusive ao dia internacional de apoio às vítimas de tortura o nosso entendimento né sobre o que são as práticas de tortura na atual no atual contexto né inclusive é um documento que está disponível no nosso site salve engano essa lá entra no site tem uma abazinha de notícias clica lá e tem esse manifesto né e aí nesse manifesto a gente também convida né na verdade é um convite pra que outras instituições possam se juntar a nós pra construir coletivamente esse outro hogar né um hogar mais ampliado do que seria o conceito de tortura e aí de maneira geral eu vou dar sequência tentando trazer os elementos que a gente colocou nesse documento bom primeiro a gente entende né que a prática de tortura no Brasil ela é uma experiência cotidiana e sistemática que atinge determinados sujeitos né historicamente por acaso sujeitos parecidos com o meu né com o meu corpo e aí assim a tortura ela é uma técnica né de dominação e controle que acaba revelando essa relação de poder e desigualdades entre esses diversos grupos aí de pessoas bom nesse contexto a gente também entende né que a tortura ela já foi uma técnica oficial né ela já foi legal no Brasil no entanto hoje ela é proibida e criminalizada mas as suas práticas elas nunca deixaram de ser exercidas né então é importante considerar que a tortura que a gente tem hoje ela não é necessariamente a mesma né de períodos históricos anteriores como no período de escravização dos corpos negros ou no período ditatorial né são práticas que foram reconfiguradas que foram recombinadas que foram reposicionadas ao longo do tempo né que vai atendendo ali os limites e as condições que cada conjuntura impõe né então são assim as formas elas não são inesgotáveis né elas são como é que eu posso dizer elas vão sendo remodeladas e reeditadas para serem praticadas em cada contexto né que ela se estabelece bom e aí é dentro dessa conjuntura desse contexto que a gente entendeu que é importante né que a gente faça uma atualização digamos assim analítica né de como elas são forjadas hoje e aí né a partir dos relatórios do mecanismo enfim de todo o acúmulo que a gente tem a gente resolveu lá no documento trazer algumas formas né de tortura que a gente identifica quando a gente faz a fiscalização algumas delas são né a precariedade e o processo de degradação das arquiteturas desses ambientes né prisionais socioeducativos e afins a superlotação o acesso limitado ou inexistente aos direitos sociais básicos a insegurança alimentar e a fome e também as agressões físicas verbais sexuais e morais bom algumas dessas práticas né elas atingem toda a coletividade dos corpos que estão ali em condição de aprisionamento mas também tem alguns momentos em que ela atinge a individualidade dos sujeitos o que eu quero dizer com isso né que são práticas que acontecem em escala coletiva né e horas em escalas individuais ou seja na escola na escala coletiva acontece um processo que impacta todos os corpos que estão naquele lugar não estou dizendo né que impacta igualmente porque cada um sujeito é um sujeito mas impacta todos de maneira lenta e gradual né como um pesquisador também companheiro nosso né o Fábio Malar diz uma política de definhamento desses corpos né a produção de sofrimento e de dor ela vai acontecendo de maneira lenta e gradual impactando a coletividade mas também tem né as questões mais que impactam direto o corpo né do sujeito então que toca diretamente o corpo não necessariamente é uma situação de arquitetura vai tocar diretamente o corpo mas uma agressão vai né e vai agredir um sujeito específico e de maneira muito mais ágil né que é diferente lá do processo lenta e gradual bom essas duas escalas né muitas das vezes elas acontecem de maneira articulada e aí isso se dá porque existe digamos que um circuito torturador nesses espaços de privação de liberdade né porque justamente acontece uma sofisticação dessas engrenagens e as justificativas também vão se sofisticando então muitas das vezes sei lá o estado vai dizer que a precariedade a condição de superlotação tem relação com uma pauta econômica né só que na verdade o que a gente percebe é que os espaços de privação de liberdade eles não são apenas espaços propícios para a tortura né na verdade eles são espaços produzidos para a tortura né então a gente conseguiu entender que essas variáveis todas essas diversas formas elas são tortura né e aí a gente tem uma questão né que é o que a gente está tentando trabalhar com bastante ênfase atualmente que é advertir justamente né essa essa questão que é utilizada ao longo dos anos para enfraquecer o processo de responsabilização dos crimes de tortura que é o que? a gradação das intensidades das variáveis de tortura o que eu estou tentando dizer com isso né é que quando a gente coloca que determinada ação né tem menor impacto do que outra a gente acaba permitindo um escalonamento da dor né e do sofrimento do corpo de uma outra pessoa né não foi o sujeito que sofreu a tortura que está conseguindo dizer o que ele está passando ou não né ele não consegue dizer que o que ele sofreu foi tortura o que a gente tem hoje né é uma dimensão é que é operacionalizada por terceiros né que não passaram por aquilo e que vão determinar se aquilo é tortura ou não esse jogo né de escalonamento de gradação das intensidades acaba permitindo não só o alargamento de diversas práticas de violência né porque aí um tapa na cara pode porque foi leve não é um não é uma bailarina por exemplo né e o que a gente está dizendo é justamente o contrário né que a gente não pode nós que não passamos por essa situação né a gente não tem condições de dizer se o que a pessoa passou é tortura ou não então a gente está entendendo que é necessário né que essa intensidade da dor seja definida pelos seus pelas pessoas pelas vítimas que sofreram de fato essa condição e não pelos atores que estão na delegacia ou no sistema de justiça por exemplo né e aí a partir disso né o sujeito vai ter condições de medir o impacto né daquela violência no seu corpo em que muitas das vezes enfim opera né na prática direta ou não dessas permanências então mais uma vez a gente tem né tentado fazer esse esforço de não nós que não sofremos a situação né a violência enfim garantir ou não nomear ou não a prática como tortura então a gente tem tentado construir isso com outras pessoas com outras instituições com outros órgãos com o intuito de ampliar o conceito que tem sido tratado aqui no Brasil sobretudo né pelo sistema de justiça e assim a nossa proposta né é de fato trazer para o debate a gente não está colocando que é isso a gente está fazendo algumas provocações e convidando né para que outros atores possam construir isso com a gente e de fato que essa construção coletiva possa incidir nesses processos enfim que tem acontecido e que a gente vê permanentemente dentro dos espaços de privação de liberdade bom eu acho que basicamente né era isso que a gente queria trazer assim com mais cuidado e por isso a gente pensou junto com o comitê né o nome dessa mesa inclusive a tortura é também o título do nosso manifesto justamente porque assim que eu entrei no mecanismo eu lembro né de uma dos integrantes falando assim para mim ai fui numa visita e uma profissional falou nossa tortura que coisa tão demodê né então tem gente que ainda acredita ou defende eu amo essa frase porque é o auge né então tem gente ainda que acredita né na possibilidade de inexistência de uma prática que de fato né é 500 anos se a gente for pensar no contexto histórico brasileiro 500 anos mas ela continua permanecendo então a gente precisa afirmar que de fato existe e que a gente precisa a partir dessa problematização do conceito né para ampliar é garantir que o conceito as variações da tortura elas não sejam hierarquizadas né não dá para diminuir um tapa de uma enfim uma situação e também a partir disso conseguir pautar né a questão da responsabilização dessas práticas de tortura de uma de políticas de reparação que de fato possam ser implementadas e sobretudo de questões que não não vão se repetir né essa é a nossa ideia assim a Graziella fala muito isso para a gente né que a gente está aqui com o intuito de prevenir a tortura porque combater né existe diversas outras meias que a gente não tem tipo investigação então a gente precisa de fato ampliar os nossos entendimentos para fortalecer ações de prevenção então essa é a nossa proposta né convidando aqui a todas e todos para construir com a gente coletivamente essa ampliação do conceito não só aqui no âmbito político mas que isso possa reverberar em algum momento da história do Brasil também no contexto jurídico e que a gente tenha algumas mudanças de fato eficazes obrigado tem um microfone sem fio lá na mesa de som não sei se alguém desculpe eu não obrigado pela pela brilhante exposição eu estou aqui na verdade ainda processando acho que é isso vai dar muito caldo aí para a gente discutir aí nos próximos meses com certeza a gente agora então passa para o momento do debate aqui dessa dessa mesa nós não tivemos nenhuma pergunta encaminhada aqui pelo facebook mas tivemos alguns comentários eu queria ler é da fatinha da Rocinha né é vergonhoso nosso sistema prisional mas é a pura realidade fatinha que tem um filho é no sistema prisional né a Márcia Badaró também psicóloga parceira nossa que elogia a fala do do Gustavo Magnata trazendo exemplos presenciados pelos peritos de mecanismo nacional nas vistorias das unidades prisionais nos hospitais psiquiátricos as ilus unidades socioeducativas e comunidades terapêuticas a participação dos movimentos sociais é fundamental no trabalho de monitoramento eu afirma e eu queria avalizar essa afirmação e pergunto aqui aos presentes se alguém quer fazer o uso da palavra primeiro Eliene depois Oi Bom dia eu só queria fazer uma pequena ressalva a fatinha da Rocinha ela teve o filho assassinado torturado a fatinha que é a Fátima Pinho que tem um filho no sistema que também teve o filho espancado torturado até a morte essa é de Manguinhos são duas fatinhas já acho que é por isso que é a confusão Obrigado Eliene Bom dia a todos e todas eu sou Isa Jaqueline sou da frente pelo desencarceramento em Sergipe e eu queria fazer uma pergunta em relação às torturas no Brasil eu enquanto pessoa sobrevivente do cárcere eu não acredito em ressocialização por N motivos que eu podia passar o dia todo aqui citando e eu queria saber do pessoal do mecanismo o que se tem feito para a criação de políticas públicas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social vindas do cárcere o que é que esses relatórios têm acrescentado para a criação dessas políticas públicas porque justamente a ressocialização é a falta de políticas públicas voltadas para as pessoas do sistema carcerário como é que vocês têm contribuído em relação para a criação dessas políticas públicas na nossa sociedade vai respondendo ou faz bloco vamos fazer um bloco essa foi a primeira vamos fazer bloco de três bom dia meu nome é Fran Sérgio sou da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e também faço parte da Frente Estadual pelos Encarceramentos primeiro para benizar o mecanismo e o comitê também acho que reconhecer um pouco da história dessa construção já que foi falado do Taiguara de tantas pessoas também fazer um reconhecimento público que para mim sempre é incansável da referência a Patrícia Oliveira então se a gente está aqui hoje também muito se deve a essa luta não de forma individual mas a partir dessa luta coletiva e o que eu queria perguntar entendendo o espaço de comunidade terapêutica como um espaço de privação de liberdade como que o mecanismo e o comitê tem tentado atuar tentado incidir nessa discussão mais alguma pergunta? acho que pode ir bom eu vou passar então a palavra para a Ionara que responde aí pelo as perguntas foram diretas para o mecanismo e aí logo em seguida a gente então passa para as considerações finais dos participantes pode ser? aí se a Ionara puder na resposta já trazer as considerações finais aí voltamos para o Rodrigo Magnata e Samara podemos seguir assim companheiros? maravilha então Ionara por favor a palavra é toda tua obrigada Antônio obrigada pessoal pelas perguntas bom tentando responder a Jaqueline não? Isa? dá uma tira a Jaqueline desculpa bom então a proposta do mecanismo justamente a partir das visitas em loco construir documentos relatórios que vão registrar as nossas impressões e diálogos com os diversos atores do ambiente que a gente visitou e ao final do relatório a gente tem recomendações essas recomendações são enfim direcionadas para diversos órgãos competentes que vão do Tribunal de Justiça e Ministério Público a própria secretaria em que o órgão estiver ligado e enfim qualquer outra instituição que faça parte que consiga mudar o que a gente identificou ali para além disso primeiro que os nossos relatórios são públicos então eles seguem para essas instituições assim como para os membros do comitê e aí fica com o comitê também essa parte conosco de articular as recomendações e a partir dessa articulação conseguir fomentar políticas públicas que foi o que você tentou enfim trazer para a gente como questão então é um processo árduo e coletivo mas que a gente vem construindo ao longo de 10 anos o Antônio já trouxe algumas questões que diz respeito por exemplo a revista vexatória que a Grazella vai trabalhar mais tarde que virou de fato e foi implementada no sócio educativo a gente tem a criação da central de vagas então diminuindo a superlotação a gente teve o fechamento do ESE que era uma unidade sócio educativa em condições enfim sem nem qualificar então é a partir desses relatórios e dessas recomendações que a gente consegue construir coletivamente nunca em hipótese alguma alguma recomendação foi implementada apenas com esforço do mecanismo sempre a gente contou com essa articulação dos parceiros para que de fato conseguíssemos criar aí uma alternativa execuível enfim pelos órgãos então é basicamente assim que funciona sobre a pergunta do Francerge em relação às comunidades terapêuticas então Francerge em 2013 o mecanismo teve uma atuação mais direta de fiscalização em relatório em relação a essas instituições mas é só a partir do ano passado que a gente retoma com esse debate entendendo obviamente que as comunidades terapêuticas são espaços de privação de liberdade mas que tem desafios enormes que a gente não consegue inclusive quantificar então hoje a gente tem um GT que surge lá no comitê que o mecanismo faz parte o CRES e o CRP e a gente tem ali começado a pensar em estratégias de atuação nesses ambientes a gente começou tentando fazer um mapeamento e aí a gente descobriu o quão difícil vai ser mapear essas instituições essa dificuldade de mapeamento a gente também encontra por exemplo um acolhimento institucional porque enfim está no âmbito municipal são 92 municípios e nem todos os municípios tem quantitativo dessas instituições então a gente entende que vai ser um desafio similar a esse que tange no quantitativo mas agravado enfim pelas dinâmicas internas que a gente sabe que acontece dentro desses ambientes então a gente está caminhando inclusive a gente convida todas as instituições que puderem agregar esse GT para a gente pensar coletivamente como que a gente vai incidir de fato como a gente vai fiscalizar e depois como a gente vai conseguir construir uma articulação que venha enfim garantir alguma mudança nesse cenário bom posso me despedir bom gente agradecer mais uma vez a presença de vocês dizer que a tarde tem mais tem outras duas meses também construída coletivamente aqui com um comitê com muito carinho assim entendendo as problemáticas dos temas que serão tocados e convidar vocês para uma construção coletiva permanente o mecanismo está aqui há 10 anos o comitê há 11 sempre disponível para troca e soma de todos os atores movimentos e afins obrigada obrigada Ionara deixa eu tirar essa dinâmica põe e tira põe e tira a máscara é complicado pessoal só para comunicar a gente recebeu uma pergunta também pelo zoom da doutora Margarida Prado que é membro do comitê de prevenção e combate à tortura aqui direcionada ao Rodrigo que eu já passei aqui para ele mas vou comunicar a vocês também que ela a pergunta foi gostaria de perguntar ao doutor Rodrigo da PUC se ele poderia esclarecer melhor o conceito de intencionalidade responsabilidade do MP né e também aqui reafirma a importância do laudo produzido por vocês no que diz respeito ao relatório então Rodrigo palavra toda sua peço para você responder a pergunta e fazer as suas considerações finais de imediato obrigado obrigado Antônio pergunta muito relevante o relatório ele afirma que o relatório afirma a doutrina internacional afirma que são três elementos centrais para a configuração da prática de tortura e isso é a doutrina internacional não é a gente então é importante falar que de uma dor intencional causada de forma grave né uma violência que cause uma dor que tenha a participação de um agente estatal envolvido aquecendo aquela conduta ou praticando aquela conduta e que ela seja realizada com alguma intencionalidade específica isso é a doutrina internacional que afirma o tema o que o relatório trata é que as instituições do estado do Rio de Janeiro os poderes do estado do Rio de Janeiro executivo legislativo judiciário bem como o ministério público adentrando na pergunta eles têm conhecimento das graves violações de direitos humanos realizadas perpetradas no interior das instituições de privação de liberdade do Rio de Janeiro a partir do momento que eles têm pleno conhecimento dessas precárias condições carcerárias e seguem essa política criminal de aprisionamento de super encarceramento aí resta configurada a intencionalidade de seguir mantendo esse sistema que perpetua a tortura então é basicamente por aí que o relatório caminha no sentido de se essas instituições de estado se esses poderes do estado conhecem das violações que são perpetradas dentro das instituições e seguem mantendo essa política encarceradora elas estão essas instituições estão balizando a tortura e tem a responsabilidade internacional por essa prática eu queria ressaltar só para finalizar que o relatório ele vai ser lançado em janeiro do ano que vem e a gente nós do Núcleo de Direitos Humanos da PUC do grupo de estudo e pesquisa permanente sobre o sistema interamericano do Núcleo de Direitos Humanos convidamos todos e todas a lerem a usarem o relatório que é fundamental para a gente desenvolver boas práticas e cada vez mais combater práticas encarceradoras e punitivistas eu queria agradecer mais uma vez a composição da mesa obrigado Antônio por presidir a mesa e uma boa tarde a todas e todos mais uma vez tirar a máscara bom então agora passar para aquele que a gente está agora só para quebrar um pouquinho o gelo estamos a 40 minutos com a cara do magnata assim na nossa frente então só para quebrar um pouquinho esse gelo magnata as suas considerações finais companheiro obrigado ele fazendo inveja né Antônio estou sem máscara pois é para você ver muito obrigado eu só queria fazer um comentário acho que foi a Isa de Sergipe que falou e acho que é super importante a gente fazer essa reflexão porque uma eu acho que a gente fez muito pouco ou muito menos do que a gente gostaria Isa as políticas públicas de atendimento de acolhimento às vítimas de acolhimento dos familiares de vítimas eles são já eram muito frágeis e muito poucos e esses os governos subsequentes tem retirado dessas políticas públicas seus recursos financeiros sua estrutura precarizado o trabalho dos funcionários as RAPs que são as redes de apoio psicossocial que deveriam fazer esse diálogo tanto de estrutura federal estadual e municipal elas têm sido sucateados e a gente tem perdido muita força os mecanismos têm feito muitos diálogos em relação a isso mas as nossas forças não são suficientes frente ao desmonte que tem sido trabalhado principalmente na perspectiva de saúde mental muitos dos recursos que deveriam ir para essas RAPs estão indo inclusive para comunidades terapêuticas que são sim locais de liberdade que precisam ser inspecionados e que precisam essas torturas que acontecem cotidianamente precisam cada vez mais ser responsabilizadas em relação a eles queria parabenizar pela iniciativa de vocês todos do Rio não só das ações de relatórios mas do banco de dados dos diálogos de estar aqui mesmo a distância conseguindo fazer esse diálogo tão rico que o dia todo promete bastante que mostra o quanto é importante cada vez mais apontar a lupa para esses espaços de privação de liberdade para que a gente consiga ampliar o diálogo e focar nas autoridades que são responsáveis por esses locais que são responsáveis por investigar e tratar as torturas e também cuidar das vítimas de familiares dessas torturas desse tratamento cruel, desumano e da verdade queria por fim agradecer e deixar um abraço muito forte e agradecer pela trajetória de luta que inspira a gente a você querido Antônio Pedro a Renata a Nath a Grazi a Alexandre o João a Ionara parabéns a todos e a todas que fazem o mecanismo e dialogam com o comitê que fazem o comitê de prevenção e combate a tortura do Rio de Janeiro obrigado gente obrigado companheiro e agora então para finalizar aqui a nossa nossa mesa passar para as considerações finais da Samara representante do mecanismo estadual de prevenção da tortura lá da Paraíba muito obrigada então eu queria aproveitar aqui o espaço para também oferecer uma resposta muito breve a pergunta que foi colocada pela Isa no sentido de como a produção desses relatórios que são fruto das inspeções dos mecanismos eles podem impactar nas políticas públicas e aí eu acho que é importante destacar que os relatórios eles são um pontapé inicial eles implicam na produção de dados sobre a realidade do sistema de privação de liberdade realidade essa que muitas vezes ela é tida como uma realidade que todo mundo sabe mas que ela precisa estar documentada para que possa ter para que os órgãos eles possam ser provocados a responder e eu acho que essa é a principal finalidade essa é a principal consequência desses relatórios é isso elas oferecem publicidade de forma documentada em relação à realidade do sistema prisional socioeducativo e de outras instituições que são monitoradas também elas oferecem um contraponto em relação aos discursos que alegam que está tudo bem que não existe tortura que não existe insegurança alimentar que não existe super encarceramento no Brasil que não existe seletividade racial então esses relatórios eles oferecem um contraponto também a esse discurso e eles provocam outras instituições a se inserir também nessa luta né que não fique apenas um diálogo do mecanismo com as instituições de privação de liberdade mas a partir da produção dos relatórios outras instituições elas são provocadas o Estado ele é obrigado a assumir aquela realidade e as instituições são obrigadas a oferecer uma resposta e a partir daí é que a gente consegue construir alternativas caminhos e soluções no fortalecimento das políticas públicas nesse sentido né sempre a partir de uma articulação coletiva que muitas vezes depende também dessa provocação né da construção desses dados da articulação com outros órgãos também atuantes nos sistemas de privação de liberdade então por fim eu queria agradecer em nome do mecanismo de prevenção e combate à tortura da Paraíba pelo convite e parabenizar mais uma vez pela realização do evento Obrigado Samara antes de finalizar eu gostaria aqui de fazer um registro em nome do comitê de prevenção e combate à tortura aqui do Rio de Janeiro agradecer aos diferentes setores aqui da Assembleia Legislativa que tornaram possível a gente estar aqui no auditório com essa transmissão ao vivo com o Zoom os participantes remotos não é uma logística fácil não é nada fácil e eu queria aqui registrar o nosso agradecimento a equipe de som que está lá no fundo do auditório a TV Alerj que possibilitou essa interação remota e a gravação integral desse evento a equipe de informática que tornou possível os equipamentos aqui instalados aqui no auditório a Comissão de Direitos Humanos da Alerj em especial ao Leon que está aí operando o Zoom e tudo mais e fazendo a transmissão no Facebook a Fafá da Rede a Nina também do Izer enfim se eu esqueci alguém vocês me desculpem o pessoal que fez o Coffee Break a Eliane a Vani queria aqui agradecer a todos se eu esqueci alguém vocês me desculpem mas é isso é muita gente mas eu gostaria aqui de fazer esse registro de agradecimento em nome do comitê e comunicar então nós estamos encerrando aqui a parte da manhã do seminário voltamos às 14 horas com a próxima mesa que é Corpos Femininos Vigilância Masculina na parte da tarde então é isso pessoal muito obrigado e voltamos às 14 horas aplausos 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 Tchau